Segundo o levantamento feito por uma das maiores autoridades do marketing digital no mundo, Neopatel, houve um aumento de 5% a 35% no tráfego no site das empresas desde o início da pandemia. Sabendo disso, me responde uma coisa. Você adotou uma estratégia de marketing e vendas na sua empresa para passar pela crise? Hoje você vai ver aqui dicas de como reerguer a sua empresa em 4 passos. Olá, bem-vindo ao canal da Agiliza. Esse foi mais um meio que encontramos para irmos além da contabilidade e te entregar os melhores conteúdos sobre empreendedorismo e contabilidade de forma simples e prática. Tem muito conteúdo legal vindo por aí, então já se inscreve no canal porque eu tenho certeza que você não vai querer perder nada. Você já parou para analisar a relevância que estratégias atreladas de marketing e vendas podem trazer para o seu empreendimento, principalmente em épocas de crise? Atualmente, com o impacto do coronavírus na economia, muitas micro e pequenas empresas estão sofrendo uma retração absurda do mercado. Assim, com o passar do tempo e queda de demanda, muitos empreendedores estão buscando novos meios de manter o seu negócio funcionando. E se você é um deles, presta bem atenção nessas dicas, pois elas podem mudar completamente a forma que você enxerga a gestão da sua empresa. Dica número 1. O mindset correto para marketing e vendas. Você está disposto a mudar a forma de pensar a sua empresa? Se sim, o primeiro passo é pensar nesses dois tópicos de forma única e não separada. O marketing é mais visto como algo para fortalecer o posicionamento da marca e a captação de clientes. Já vendas são ações que geram receita para a empresa, ou seja, clientes. Mas, e se você pensar nessas duas coisas como uma só? Traz mais responsabilidades para ambos os processos e é uma forma inovadora de pensar. É conhecido como Smarketing. Sales, vendas, mais marketing. Smarketing. Quer ver um exemplo para entender um pouco melhor? Se você considera marketing separado de vendas, o seu time de marketing pode estar captando um público de qualquer tipo, e até desqualificado, dando mais trabalho para o seu time de vendas na hora da triagem. Com o alinhamento de marketing e vendas, as metas dessas duas áreas estão em sintonia. Ou seja, você pode definir o número de leads qualificados que o marketing vai passar para o time de vendas. Traqueando esses leads, você pode ver de onde eles vêm e ver qual canal está trazendo mais leads qualificados. Você pode definir como será feita a passagem desse lead para o time de vendas. Pode definir também quais informações do lead o marketing irá passar para vendas. Você pode definir como será feito o atendimento do time de vendas. E até o que vendas vai fazer com esse lead. Agora vamos para a dica número 2. Ferramentas de marketing e vendas que vão te ajudar a maximizar os resultados. Descobrir ferramentas que aumentam o alcance dos seus clientes será imprescindível para a sobrevivência da sua empresa. Mas você conhece essas ferramentas? Relaxa, eu vou te mostrar agora. Facebook Ads. Essa ferramenta vai te permitir fazer anúncios direcionados para a sua persona dentro da própria plataforma da rede social. Instagram Ads. Assim como a anterior, essa também é uma ferramenta que vai te permitir fazer anúncios para aumentar as suas vendas dentro da própria plataforma. Ah, um detalhe. O Brasil é o terceiro país que mais utiliza essa rede social. WhatsApp Business. Essa ferramenta é imprescindível para você manter um bom relacionamento com o seu cliente. Ou seja, é muito mais do que apenas uma ferramenta de vendas. SEO. Essa é uma das melhores estratégias para você potencializar o seu alcance e aumentar as suas vendas. A otimização do site da sua empresa para o buscador do Google. E quanto mais é conhecido pelo buscador do Google, maior a sua chance de ser visto pelos seus clientes. Podcast. É um canal de áudio onde você pode manter o seu cliente informado e fornecer conteúdo de forma dinâmica. Vídeos. Sim, esse formato de conteúdo que você está consumindo agora mesmo é um dos mais procurados. Por ser uma forma simples, o consumo aumentou muito mais durante a pandemia. Mas e aí? Tá curtindo? Tá conseguindo acompanhar tudo? Se restar alguma dúvida é só comentar aqui, beleza? A dica número 3 é implementar estratégias de marketing para obter vendas constantes. Existem práticas no marketing que geram consistência no processo de vendas. E se você fizer o uso correto e a longo prazo dessas práticas, você pode gerar um efeito dominó de resultados positivos na sua empresa. Marketing de indicação. Essa vertente estratégica visa a adoção de práticas de indicação de serviços ou produtos. Assim, os clientes são estimulados a fazer uma indicação desse produto ou serviço em troca de algum benefício, como ofertas e descontos. Essa estratégia parte do pressuposto de que uma pessoa está muito mais disposta a aderir um produto ou serviço de alguma empresa se for indicação de alguém conhecido. Marketing de influência. Com o surgimento das redes sociais surgiram também os influenciadores digitais, que são nada mais nada menos do que pessoas com públicos específicos que influenciam outras pessoas a comprar produtos ou serviços. E sim, influenciadores assim como empresas têm segmentos. Ou seja, se você combinar um influenciador com o seu público, você pode conseguir uma ótima estratégia. A parceria de empresas com influenciadores pode dar muito certo, já que influenciadores possuem públicos e esse público pode ser o seu. Marketing de conteúdo. Produzir conteúdo através de blog, vídeos ou podcast é uma ótima forma de ganhar a confiança do seu cliente. Além de otimizar a sua plataforma para que ela seja encontrada mais facilmente pelo Google e pelo seu cliente. Mas saiba que a melhor estratégia para reerguer a sua empresa quase sempre vai depender de uma ação integrada. Por isso, traçar diretrizes de marketing e vendas sem dispor de informações que sustentem a sua tomada de decisão é um tiro no escuro. Agora, sejamos francos. Ao tentar reerguer a sua empresa em meio à crise do coronavírus, a última coisa que você espera é comprometer a sobrevida do seu empreendimento por conta de uma tomada de decisão irresponsável, não é mesmo? Ou seja, você precisa urgentemente de uma avaliação da sua situação financeira atual. Além de uma colaboração para a elaboração dessas estratégias. Imagine ter ao seu alcance uma ferramenta capaz de avaliar toda a saúde financeira do seu negócio. Além de permitir o contato com contadores expertos capazes de te auxiliar em tomadas de decisões estratégicas. Seria maravilhoso, não é? A Agilize te proporciona tudo isso na palma da sua mão em apenas um toque. Conheça os nossos serviços e veja como podemos te ajudar. Então, espero que você tenha entendido o conteúdo e que essas dicas te ajudem muito. Se restou alguma dúvida ou você quer compartilhar mais alguma dica, é só comentar.